Fala galera, bem-vindo a RAF Review, estamos começando mais um vídeo no nosso canal, dessa vez trazendo mais um lançamento dessa grafiguarte do Naruto, o Itachi, uma figura muito agradável pela galera e que sem dúvida alguma está sensacional. Bom galera, como de praxe, vamos começar aqui mostrando a caixa, a frente da caixa com o corpo do Itachi, aqui o nome dele, acredito que seja o nome escrito com umas letras estranhas aí, Bandai Tamachination, na primeira lateral nós temos o Itachi aqui, como se estivesse caminhando, não sei se dá para vocês verem direito aí, na parte de trás algumas poses aqui e ele de costas para o Sasuke, aqui o nome dele, Uchiha Itachi, com o Sharingan aqui em cima, bem bacana, na parte de cima aqui nós temos o SH Figuarts, nada demais, e na parte de nome Uchiha Itachi. Então essa aí é a caixa pessoal, vamos abrir agora, ver o conteúdo e os blisters. Bom galera, tiramos a figura, está aqui o blister, vou mostrar para vocês o manual primeiro aqui, ensinando como coloca os bracinhos nele, para você poder utilizar sem a capa, e como coloca os pares de mãos, bem simples, nada demais, só seguir que dá para fazer tudo. E aqui nós temos o blister, a figura acompanha somente esse blister, não tem mais nada além do manual e o blister, então pessoal, aqui nós temos o corpo do boneco, os dois braços do boneco, vou mostrar para vocês depois como funciona, as três faces também, que eu vou mostrar mais de perto depois, o cabelo, e três pares de mãos, ou melhor, um par, dois pares de mãos, e duas mãozinhas ali diferentes, né, que também vou mostrar para vocês depois, mais de perto, beleza? Então está aqui a frente do blister, e aqui a parte de trás do blister. Galera, está muito bacana, está fantástico esse Itachi, só pelo blister já dá para ver. Então, está aí, né, vou tirar ele agora da caixa, vamos ver aí finalmente como está essa figura. Bom pessoal, e aqui está o Itachi, cara, que figura linda, pessoal, está lindo demais, eu vou estar girando um pouquinho para vocês verem aqui, depois eu vou mostrar para vocês aí alguns detalhes da figura, mas ela está muito bacana, cara, a pintura do manto, está ligado? O desenho das nuvens ali do manto da Katsu, que está perfeito, cara, você encontrar os rostos e os detalhes que vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de mostrar os detalhes da figura para vocês, galera, eu quero mostrar uma coisa, uma dúvida que muita gente teve, eu também tive, né, antes de ver alguns serviços, era como funcionava essa questão da capa e dos braços do Itachi, né, como eu colocaria o Itachi dessa forma. Como vocês viram no blister, eu tive dois bracinhos extras, tá? E a capa aqui, pessoal, é totalmente maleável, ela é de um plástico duro, porém é maleável, ela é encaixada aqui, ó, tem um pininho aqui, se vocês estão vendo, olha só, tem até o plásticozinho aqui, eu vou tirar daqui a pouquinho, tá? E você simplesmente encaixa aqui e fecha a capa e deixa ele nessa posição aqui. Como vocês podem ver, galera, a mãozinha é encaixada aqui, ó, olha só. Então você simplesmente encaixa a mãozinha aqui, ó, como se você fosse encaixar a mão no braço do personagem, né? Então você coloca e tira. Eu vou tirar aqui para vocês verem, olha só, tirei a mãozinha e é só você tirar a capa do boneco. E aqui fica ele sem a capa e sem os braços também. Eu vou tirar esse plástico aqui, tá bom? E já volto. Bom, galera, voltei aqui com o Itachi, tirei o plástico dele, já coloquei um bracinho nele aqui para vocês verem. E vou colocar o outro aqui agora para vocês verem como é que funciona. É bem simples, tá? É só vocês encaixarem o braço aqui, ó, tem um pininho. E vocês vão encaixar aqui quando vocês quiserem utilizá-lo sem a capa, tá bom? Então você pega e encaixa. Acho que ficou. Mas está aí, ficou encaixado, tá? Lembrando, galera, se você colocar a capa, você tem que retirar os braços dele e colocar a capa. E que as possibilidades de articular a figura com a capa são bem menores, porque a capa limita, é claro, do que a figura sem a capa, tá? Para mostrar vocês aqui a capa, como eu falei, galera, é de um plástico bem maleável, olha só. Você consegue abrir à vontade aí. E aqui embaixo é tapado, olha só. Não tem espaço aqui para vazar o braço ou alguma coisa do tipo, tá? Mas é bem bacana essa capa, eu achei muito da hora. Melhor do que os protótipos que saíram, né? Onde tinha articulação na capa. Eu gostei muito mais assim, achei bem mais bacana dessa forma. Então está aqui, vou mostrar rapidamente para vocês as articulações da figura agora, beleza? Começando aqui, então, como de sempre, né, que eu faço por baixo, articulaçãozinha aqui no pé, ó. Para cima, para baixo. Também tem articulaçãozinha aqui no bico do pé, tá? Articulação dupla aqui nos joelhos, olha só. Vai um pouco para frente aqui devido à parte do kimono dele, olha só. Limita um pouco aqui, né, para trás também. Mas vai o suficiente, tá? Lembrando que o Itachi não se movimenta tanto, para você ter tanto movimento dessa forma. Aqui no braço, né, lembrando que tem um encaixe, tá, galera? Então você tem que encaixar direitinho para não soltar. Eu não sei como é que vai ficar o meu aqui, mas acho que vai ficar bem certinho, tá? Então ele gira 360, articulação dupla aqui, ó, nos cotovelos, tá? Também gira aqui a mãozinha. E tem articulação aqui no ombro, olha só, que vai para frente e para trás. Aqui na cintura, ele tem articulação na cintura, o que é muito bacana para posear. E também tem uma articulação aqui na altura do abdômen, tá? Aqui no tronco, ó. Na cabeça, ele movimenta o pescoço e também gira a cabeça aí 360. Ele aqui tem seu cabelinho, eu não coloquei ainda, mas depois eu coloco, é só encaixar também. Igualzinho foi com o braço dele ali, tá? Então, galera, tá aí, olha só, para vocês. Mostrar as articulações dele todinha. Vou dar uma passada nele mais de perto agora sem a capa e no final eu passo mais de perto com a capa para vocês verem os detalhes, tá? Passando aí bem de pertinho para vocês, ó. Destaque aí para o rosto, né, galera? E o cordãozinho dele também, que a Bandai aí teve o cuidado de fazer o cordãozinho dele. E a Bandana também com o corte, tá muito bacana. Coloquei o cabelo nele aí, ó. E agora passando de costas para vocês. Tá lindo, cara, esse Itachi. Muito fera mesmo, velho. Então, tá aí o Itachi para vocês, pessoal. Vamos dar agora, né, uma olhada nos rostos, mas de perto e nas mãozinhas também. Bom, galera, então tá aí o primeiro rosto do Itachi, que é o rosto neutro, né? Sério, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse rosto aí está com o Sharingan do Itachi, tá? A escultura do rosto tá muito bacana, pessoal. Tá muito melhor que a do Sasuke, velho. Quem viu o review do Sasuke, aí sabe do que eu tô falando. Eles acertaram em cheio, mano, nessa figura. Tá aí bem de pertinho para vocês o rosto neutro. Aqui agora nós temos a face de ataques, mas nos olhos já é o Mangyoku Sharingan, não é mais o Sharingan normal. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, galera. Pra mim, aqui pela câmera, eu não tô conseguindo ver direito, mas talvez vocês consigam ver melhor aí pelo vídeo. Olha só, cara, muito bacana, cara, muito fera. Esse Itachi tá fantástico, mano. Terceiro rosto aí, pessoal. Ele com o Mangyoku Sharingan, mas utilizando o Amaterasu. Não tenho certeza se é essa técnica mesmo. Quem conhece o meu Naruto do que eu aí pode falar se é isso mesmo, mas eu acho que é quando ele usa o Amaterasu, né? Que tá com o olho, o Mangyoku Sharingan, cheio de veiazinha preta, como se estivesse utilizando alguma técnica ali. Olha só, cara. Dá pra vocês verem direitinho aí? Tá muito bom, velho. Muito bom mesmo. Olha só. Quarto e último rosto que acompanha a figura, que eu achei fantástico, de um excelente bom gosto da Bandai fazer. É ele sorrindo. Olha só, velho. Olha o caimento do cabelo em relação ao rosto. Tá muito bacana, velho. Bom, galera, vamos lá. A figura acompanha um par de mãos desse aqui, ó, de Jutsu, tá? Com os dedinhos assim. Um par de mãos desse aqui, pra fazer pose de luta. Um dedinho desse apontando. E uma dessa mãozinha aqui, quando ele faz o sinal, né? Na testa do Sasuke, tá? Então, além dos pares de mão nudes, acompanha aí esses dois pares de mãos e essas duas mãozinhas extras, beleza? O que dá pra fazer aí uma infinidade de poses aí, que vai ficar muito fera. Bom, galera, aqui uma comparaçãozinha rápida, só pra vocês verem mesmo aí algumas coisas, né? Em relação ao Sasuke e o Itachi. Uma coisa que é muito interessante destacar é que o Itachi é um pouquinho mais alto que o Sasuke. Como vocês podem ver, coisa aí de um centímetro, mais ou menos. O Itachi é mais alto, né? Claro, né? Achei isso muito bacana, porque como o Itachi é o mais velho, ele é um pouquinho mais alto que o Sasuke, sim. Tá? E tá aí, as duas seguras. Vai ficar muito fera ver as duas juntas. E vai fazer altas cenas aí, tirar altas fotos também. Vai ficar muito legal mesmo, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos entrar nas considerações finais agora. Eu vou falar realmente o que eu achei sobre a figura. Bom, galera, entrando então nas considerações finais, coloquei o Itachi aqui com o manto mais uma vez, né? Porque a gente viu ele rapidamente. E o que eu tenho a dizer sobre a figura, galera, é que se você quiser pegar, você pode pegar aí sem medo de ser feliz, porque a figura tá fantástica. Eu acho que eu falei isso o tempo todo durante o review e não poderia deixar de ressaltar aqui agora no final, nas considerações finais. Tá tudo muito bonito, tudo muito bacana, pessoal. Pintura, acabamento, articulações. Olha só os detalhes, cara, dessa capa da Akatsuki. Os rostos, velho. Tá tudo muito lindo. Se você é fã do Itachi, né? Eu recomendo demais você pegar a figura. Não somente fã do Itachi, né? Mas fã de Naruto em geral, porque o Itachi é um dos personagens aí mais queridos de toda a franquia de Naruto. E acredito que acrescentaria muito, cara, na sua coleção uma figura tão bem feita e tão bacana como essa. Bom, galera, e aqui tá ele junto com o Sasuke. Só pra vocês verem aí, cara. É muito bacana, velho. Vocês montarem aí um set, né, de dois com as duas figuras já valeria aí por uma coleção inteira, cara. Porque tá muito bacana. E assim, vale, vale muito a pena mesmo quem quiser pegar aí o Itachi e também o Sasuke, né? Eu aconselho demais, cara. Demais, velho. Bom, galera, e pra terminar esse review dessa figura fantástica, nada melhor do que deixar representado aqui uma das cenas mais marcantes que o Sasuke e o Itachi, né, viveram, né, vamos dizer assim, durante o anime, que é quando o Sasuke finalmente entende as intenções do Itachi, quando ele acaba matando o irmão, né, na luta lá. E essa cena aí é muito comovente, cara. É muito bacana. O Itachi, infelizmente, morre. Olha os spoilers aí. Mas é fantástico. É muito lindo de se ver isso aí, né, com o sinal que eles faziam quando o Sasuke era criança. E nada melhor do que encerrar esse vídeo aí, refazendo essa cena aí com as figuras, né? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse review, que tenham gostado dessa figura aí, que na minha opinião tá linda, cara. Se vocês gostaram aí, deixa o like aí, ó, pessoal, o like pra ajudar na divulgação do canal, na divulgação do vídeo também, vocês ajudam pra caramba. E me incentivam também a continuar trazendo aí mais figuras, né, de Naruto e outras mais também. Se é a primeira vez que vocês estão aqui no canal, se inscrevam pra estar por dentro das novidades. Passa a nossa page lá no RF Reviews no Facebook, a gente sempre posta novidades lá. Também nos acompanha nas redes sociais, pessoal. Vocês estão no Instagram também, a gente sempre posta novidades lá no Facebook, como eu já falei. E aqui no YouTube também, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima e tchau!